O vento virou, a temperatura virou, então tem que correr. Um bom dia para você. Faz um pulo! Nenê, mas qual a dificuldade é isso? Você assim como eu não tá entendendo nada. Tudo custa tempo. Não funcionou, galera. Ele não tá soltando cada presepada que esses nenê apronta. Um desastre, um desastre. Pasmos com o valor. Tá custando 500. Olha que belezinha esse meu calçado. Tecnologia, gente. Tecnologia. É bizarro, mas hoje em dia a gente tem que chamar isso de tecnologia diante de tanto calçado feito errado para os pés, né? Para calçado que não faz sentido algum a gente pôr no pé. Geralmente os calçados, eles vêm e eles fecham aqui, ó. Não tem essa ponta. Não respeita o dedão. Ainda mais calçado de mulher é a ponta afinada, assim, amassa todos os dedos. E olha o meu joanete aqui crescendo. Se eu bobear, eu vou ter problema no pé lá no futuro, igual minha mãe tá tendo. Aquelas atualizações rápidas de praxe. Trouxe mais madeira para fazer canteiro. Já preparei mais um canteirinho de dois metros aqui para a gente plantar rúcula. A irrigação de gotejamento do morango tá instalada. Eu já tava esquecendo, mas fiz mais um canteirão de cebola. Usei muito tronco. Deu trabalho. Piquei também os galhos das árvores. Triturei. Pra fazer uma cobertura filé. O pátio e o jardim aqui do sítio tá arroçado. Bem louco. Fiz um cabo novo pra enxada. Uma curiosidade que talvez muita gente não sabe. Tem o canal do CPEAS sobre agrofloresta. Quem quiser pesquisa aí no YouTube. E ele falou sobre a enxada ser um instrumento de uso individual. E que as enxadas tem que ter no mínimo a altura aqui do nosso queixo. Pra gente ter uma posição bem ergonômica. Vocês devem estar perguntando aí. Por que então o meu é tão comprido, né? Olha aqui o tanto a mais. Mas por conta da minha coluna eu tenho que evitar ao máximo me inclinar. Então quanto mais ereto eu fico, mais eu consigo trabalhar. O vento virou. A temperatura virou. Já esquentou bastante em relação aos últimos dias. Então possivelmente pode vir outra frente fria aí. Trazer chuva de novo. E se vir chuva, vai tender a umedecer essas coisas que a gente tem aqui estendidas nas lonas. Então tem que correr pra processar isso. Tchau, tchau. Essa palha aqui já vai pro agrofloresta. Nada se perde, tudo se transforma. Se ficou um grauzinho aqui que ainda tem potencial de germinar, né? Vai germinar por lá e já adiantar o serviço pra nós. Bom dia! E bom dia, tímido! Meu Deus! Ah, então vamos falar um bom dia bem animado. Vocês estão prontos pra falar um bom dia bem animado? Então, bom dia para vocês! Aqui quem fala, quem gosta de uma coçadinha. Né, Thor? Gente, se a semente for boa, nós vamos ter que carver o pátio aqui, hein? E olha só a quantidade que deu. Uma quantidade muito boa. Espero que dê pra plantar aí umas boas áreas, né? Biomassa na veia! Vou puxar ele pra fora, irmão. Vou do outro lado. Sim. Isso é pesado, né? Peraí, dele! Eu tô empurro! Peraí, dele! Vamos roubando no força! Mais um que levantar, menos a triclação. Mais um pulo! Não tá entrando? Nenê, mas qual a dificuldade aí, só pra até eu entender? Não, esse bico que parece que ele não tá encaixando, né? Não tá... Aí não vai graxa dentro do... Porque o Nenê tá aqui tentando... Ah, agora foi! Reativar o debulhador, né? Se você, assim, como eu, não tá entendendo nada que o Nenê tá fazendo, ele acabou de explicar, então. Ele falou que ele tá colocando graxa nos rolamentos pra ver se essa máquina aqui que ele tá tentando fazer com que funcione é um debulhador e ele pode facilitar muito a nossa vida porque a gente tá colhendo o feijãozinho e vai acelerar o processo, né? Pra gente. Ai, a gente tem a tentativa de engraxar meio frustrada porque... É bom ter essas coisas velhas, viu? Seria muito pior se não tivesse, mas... Também nem sempre tudo funciona, né? Tem que ter paciência pra arrumar. Não é só uma revisão de rotina que, às vezes, faz funcionar, né? Tem que desmontar e ver... refazer tudo, né? As peças e tudo mais. E dá trabalho, né, Nenê? Dá trabalho. Tudo custa tempo. Tudo custa tempo. Não funcionou, galera. Tem uma peça aqui que a gente não tem. É o que conecta pra girar isso aqui no trator. Aí falta uma ponta aqui, eu já emprestei um pedaço, mas não funcionou aquela peça que ele tem. Vai dar certo os nossos feijões também, viu? Vai dar certo os nossos feijões. Isso é uma máquina que é feita pra fazer debulhar... Milho, específico pra milho, mas eu tô na esperança da gente conseguir debulhar o feijão nela, viu? Feijão que a gente vai debulhar é bem mais miúdo que o milho, mas eu acho que vai dar certo. Espero que dê. Se engano, se engano, se engano, se engano. E aí? Não, não, não. 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 A gente tava conversando aqui enquanto a gente fazia isso, refletindo, né? Como é que era antigamente, quando não tinha... A gente ainda ajuda de um ventilador, né? A gente ainda tá no lucro. E aí, como é que era antigamente essa galera, né? Não tem tom nessa função, né? E aí, o seu relacionamento com a comida era diferente, né? Não tem como você não valorizar a sua comida depois de todo esse processo. A gente dá valor, a gente dá valor, cada grãozinho que sai da peneira, só esse processamento que foi um desastre, um desastre, um desastre, um desastre. Mas dá pra gente dar pra gente, mas dá pra gente tirar uma conclusão. A primeira vez que eu processei feijão, eu fiz tudo na mão. Eu bati ele manualmente, não usei nenhum motor, nenhuma máquina. Foi muito mais fácil de separar o feijão da palha, porque a palha ficou muito mais grosseira. Porém, muitas vagens, naquela vez, ficaram sem serem abertas, serem debulhadas. E aí, acabava que, quando eu tava nesse processo aqui da peneira, eu tinha que ficar esmagando com a mão. E isso demorava um bocado, senão eu perdia muito feijão que tava em vagem fechada. E dessa vez, a máquina abriu tudo, né? Abriu todas as vagens e isso facilitou um monte o nosso processo na peneira. Então, o que a gente vai precisar achar é um debulhador. Esse serviço da peneira aqui é rapidinho, a gente pega em dois. A gente usou aqui dois ventiladores que tinha em casa também. É bem de boa, mas essa parte de debulhar, quem sabe a gente tenha que enxembrar aí uma máquina, uma gambiarra, que vai facilitar bastante o nosso trabalho. A gente tava torcendo pra que desse certo, mas... Aí, um pouco, a gente fica desapontado, mas a gente vai fazendo essas melhorias aí no decorrer do tempo. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante acompanhar todo o processo desse feijãozinho, que a gente plantou e agora tá colhendo, né? E ele é delicioso. A gente fica muito feliz por estar... Por estar mesmo assim, né? Recebendo tudo isso. Então, olha só. Quase 4 quilos de feijão. Toda essa trabalheira, 4 quilos. Mas vale muito, muito a pena, pra vocês terem ideia, o feijão... Esse feijão aqui, Mungo Moyash, a gente paga, acho que uns 25 reais se for comprar na loja de produtos naturais aqui da cidade. E a Ana acabou de ver na internet, vocês vão ficar pasmos com o valor. O feijão Moyash orgânico, da maneira com que a gente faz, tá custando 500 gramas, 55 reais. Então, galera, aqui temos 440 reais de feijão Moyash orgânico. Olha só, hein? A gente cultivou esse feijão aqui em meio agrofloresta. Foram 7 linhas de 15 metros. 3 linhas estavam aqui e 4 linhas estavam aqui. Galera, eu tava esquecendo do feijão arroz. A gente vai processar ele rapidinho aqui também. Então, esse é o método tradicional. Peguei uma vara aí e descemos o sarrafo do feijão. E agora, então, tirar essa palha grosseira e fazer o mesmo esquema da peneira. Se a gente não tivesse usado as máquinas, seria tudo desse jeitinho. Tinha uma galera curiosa querendo saber qual que era o feijão arroz. É um feijão arroz, minha gente. É esse aqui. Ele é um feijãozinho miudinho também. Só que ele é esse marronzinho, não é o verdinho igual do mundo. E outra característica dele é que ele é mais compridinho. Mais uma informação aqui pra fechar. Uma linha de 12 metros de feijão arroz rendeu 800 gramas de feijão. E uma linha de 15 metros de feijão mungo rendeu 600 gramas. Então, o feijão arroz foi mais produtivo e em qualidade o feijão mungo ganhou. O feijão arroz tá bem mais cheio de grãozinhos meio xoxos, meio podres. O que me leva a cogitar que o mungo é um feijão um pouquinho mais resistente. Mas essa comparação não ficou bem parelha porque o feijão arroz eu também plantei ele algumas semanas antes que o feijão mungo. Tem dias que as coisas não dão muito certo, né? Mas sempre é um aprendizado nessa vida. E nas próximas colheitas a gente vai só melhorando isso aí. Comenta, deixa aí sua opinião. Se você também conhece uma técnica, algum jeito legal de fazer isso aqui de uma maneira melhor. Deixa aí sua sugestão também. Se inscreve quem não é inscrito. Marca o sininho quem não marcou o sininho. E é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e sempre avante expandindo mundos. Ah, e pra quem usa Instagram, a gente também tá postando coisas legais por lá. Fica o convite aí pra seguir a gente por lá também.